Além de companheiros, os cachorros também são trabalhadores exemplares, viu? Algumas raças são treinadas para ajudar a polícia e a guarda municipal a combater o crime. Eles passam por um treinamento pesado, mas feito com muito amor e carinho. A repórter Juliana Dariva foi conhecer o centro de treinamento desses heróis. Ele senta, deita, cumprimenta e finge de morto. Quem vê o Aquiles fazendo graça não imagina que ele é o terror dos criminosos. A gente sempre faz os treinamentos aqui, inclusive no final de semana, sempre para aprimorar as técnicas dos cães. A gente faz aqui a parte de proteção, que é a parte policial, e também do faro, que é a busca de entorpecentes. Aqui é onde fica o canil da GCM de Praia Grande. O Rottweiler é um dos oito cães treinados para farejar, fazer patrulhamento e proteger. Eles também são treinados para encontrar entorpecentes. Aqui nesse frasco tem uma pequena quantidade de uma substância ilícita. E eu vou esconder e a gente vai ver quanto tempo o Cesar leva para descobrir. Em menos de dez segundos o Cesar conseguiu encontrar. E agora ele está comemorando com a recompensa na boca. Ele ganha os parabéns e essa bolinha, no caso, essa é para motivar ele mais e mais para treinar e acertar cada dia mais. O treinamento é como o de um atleta. Eles enfrentam obstáculos e são adestrados até para o combate. Para quem convive com esses soldados de quatro patas, a relação vai muito além do trabalho. O cão nosso aqui é companheiro, um companheiro eterno. A gente tem até um ditado aqui, uma vez canil, sempre canil. Então o cão já faz parte da nossa família aqui, canil, e dos demais. Tanto é que no dia de folga ou até mesmo no dia de férias, nós viemos aqui para treinar os cães e ver como eles estão, o tipo de saúde, como é que ele está, se está sentindo alguma coisa ou não. Às vezes sente muito falta do condutor, a gente vem aqui, libera ele, faz uma brincadeira e até mesmo treinamento. É como se fosse um membro da família de vocês. É, na verdade ele é um membro, né? Da nossa e dos demais. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.